Vestes de isoleiros Nas tuas asas voa a nossa esperança Das alegrias que contigo vamos ter Faz deste jogo um sonho que se alcança Ao Miramar serás nosso até morrer Vem Miramar, vem conquistar O teu lugar no segundo dos campeões O povo grita Vem Miramar, enche de orgulho estes nossos corações Vai Miramar, vai conquistar O teu lugar no segundo dos campeões O povo grita Vem Miramar, enche de orgulho estes nossos corações